Ae, não é conselho, é visão, é o MC Negracha, o neguim dos conscientes, pega a fita, tá? Vacilou na favela, vai ser cobrado, se rouba na quebra, o papo é a massa, ou não paga de malandrão Sai pra lá, bandido falso, rouba morador, se acha mais mais, e quando pegar o exumo é caibrada Malandro que é malandro, rouba de terno e gravata, sou visão de cria da periferia e simpatia Eu não pago esses vacilão, mas apelido de ato, eu passo a visão em forma de canção Pros menorzinho revoltado, fala que faz o certo, mas na verdade agindo errado, queima um baseado, o corpo lacrado E se dizem ser o crime, na quebrada tem de monte, malandro em xinguilingo, o crime não é creme Pega a visão menor, se põe no seu lugar, essa vida é traiçoeira, tem um monte pra te atrasar Vacilou na favela, vai ser cobrado, se rouba na quebra, o papo é a massa, ou não paga de malandrão Sai pra lá, bandido falso, rouba morador, se acha mais mais, e quando pegar o exumo é caibrada Malandro quer malandro, rouba de terno e gravata Malandro quer malandro, rouba de terno e gravata Vacilou na favela, vai ser cobrado, se rouba na quebra, o papo é a massa, ou não paga de malandrão Sai pra lá, bandido falso, rouba morador, se acha mais mais, e quando pegar o exumo é caibrada Malandro quer malandro, rouba de terno e gravata Sou visão de cria da periferia, e simpatia eu não pago Esses vacilão, mais apelido de alto Eu passo a visão em forma de canção, pros menorzinho revoltado Fala que faz o certo Mas na verdade agindo errado, queima um baseado, o corpo lacrado E se dizem ser o crime, na quebrada tem de monte malandro Em xinguilingo, o crime não é creme, pega visão menor, se põe no seu lugar Essa vida é traiçoeira, tem um monte pra te atrasar Vacilou na favela, vai ser cobrado, se rouba na quebra, o papo é a massa, ou não paga de malandro Sai pra lá, bandido falso, rouba morador, se acha mais mais, e quando pegar o exumo é caibrada Malandro que é malandro, rouba de terno e gravata Malandro que é malandro, rouba de terno e gravata Tá gravando, tá gravando? Raiê beatinho Original não tem cópias, né malandro? Então segura Vacilou na favela, vai ser cobrado, se rouba na quebra, o papo é a massa, ou não paga de malandrão Sai pra lá, bandido falso, rouba morador, se acha mais mais, e quando pegar o exumo é caibrada Malandro que é malandro, rouba de terno e gravata